Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a fantástica fábrica de chocolates do ano 1970. Quem não assistiu ainda vai saber as curiosidades hoje. Então, o Charlie morava com a sua mãe e os quatro avós. Charlie estudava e era entregador de jornais. Um espião tentou subernar cada um dos ganhadores querendo que Lita entregassem uma bala interminável em troca de muito dinheiro. O Willy Wonka é um senhor loiro e de olhos claros, muito maluco e que ainda que andava com uma bengala cheia de confete. É, gente, ele era louco. Veruca tentou pegar um ganso dos ovos de ouro e caiu no buraco da balança como um ovo ruim, um ovo pô. É, Charlie e o avô Joey beberam o refri flutuante. No final, Charlie devolveu a bala e o Willy Wonka percebeu que ele era honesto e merecia ficar com a fábrica. O Willy Wonka disse que Charlie poderia levar sua família para morar na fábrica. No final, não mostra o que aconteceu com as crianças que a aprontaram. Então, tipo... Aparentemente, elas morreram. A gente não mostra o que a gente vai pensar. Morreu, né? Então, gente, essas são as curiosidades da Fantástica Fábrica de Chocolates de 1970. E quem já assistiu, põe aí nos comentários as mais curiosidades. Tchau, tchau. Se inscreva no canal, aperta o sininho, se dá notificação e dê o like no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.